Essa ferramenta é muito melhor que o Canva e eu vou mostrar pra vocês. Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta gratuita da Adobe. Ela é muito melhor que o Canva, tá pessoal? E tem uma vasta gama de coisas que você pode fazer com detalhe, com muito mais recursos e elementos gratuitos que o próprio Canva. Vem pro meu computador que eu vou mostrar pra vocês. Galera, aqui no meu computador então a gente pode vir aqui, ó, Adobe Express, tá? Vamos digitar o Google, é essa primeira ferramenta. E olha só pessoal, aqui é a nossa plataforma, tá? Aqui você pode baixar pro seu computador, né, de maneira gratuita. E tá escrito aqui, ó, use grátis pra sempre, não requer cartão de crédito, tá bem? Mas a gente não vai baixar, a gente vai utilizar no próprio Chrome. Aqui então pessoal, olha só o que a plataforma é capaz de fazer, tá? Você pode começar aqui dos do zero, editar PDF, publicação quadrada pro Instagram, folheto, story do Instagram, TikTok, logotipo. Pessoal, é muita coisa. Facebook, Instagram, posts, etc. Aqui também tem uma ferramenta de ar muito bacana aqui. A gente vai mostrar dentro do programa, quando a gente for fazer, essa ferramenta que é gerar texto pra imagem. Você vê como ele faz coisas muito bacanas. Aqui também, ó pessoal, converter PDF, efeito de texto, remover fundo. É muita coisa. Aqui embaixo também, pessoal, eles tem vários modelos prontos pra fazer criação gráfica. E a maioria, pessoal, a grande maioria mesmo, de maneira gratuita e uma gama incrível de opções, tá? Só que você já vê, ó, opção de games, de business, né? A gente vai criar um do zero hoje porque eu quero mostrar tudo que essa ferramenta é capaz de fazer na parte de criação, tá? Se a gente colocar aqui, ó, exibir tudo, ele vai abrir aqui uma opção de templates. E aqui a gente pode também conferir tudo, né pessoal? Olha só, tem vídeos que a gente pode fazer, ó, contar. Enfim, tem várias, várias coisas que não dá pra ficar um vídeo só mostrando tudo, tá? Você vê que a grande maioria, pessoal, não tem limitação, ó. Ó, por exemplo, esse daqui tem, que é um uso premium, mas você não precisa usar. O resto, a grande maioria, é praticamente tudo com uso. Gratuito e sem elementos pagos. Isso é muito bacana. Aqui algumas opções de planilha, publicação de Instagram, stories pra Instagram. Ou seja, você que tenta, às vezes, utilizar o Canva, e ver muitas limitações, porque eu vejo, às vezes, você pode migrar do Canva pro Adobe Express, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos começar aqui algo do zero, tá? A gente clica aqui no mais, do lado, tá? Escolhe quadrado, que eu quero fazer uma artezinha quadrada. E ele aqui abre um arquivo quadrado pra gente. O que eu vou mostrar pra vocês agora? A gente vai criar algumas coisas também, utilizando a facilidade da inteligência artificial, tá bom? Assim, ó pessoal, tem essas opções, né? Os modelos também aparecem aqui. Caso você queira clicar nele, você clica e ele aparece aqui na tela em branca. Mas como eu falei, a gente vai criar um modelo, tá? Então a gente vem aqui em Mídia. E o que a gente vai fazer? A gente pode carregar o próprio dispositivo. E essa ferramenta aqui de texto pra imagem é muito incrível, pessoal. Que é a da inteligência artificial ajuda a gente, tá? Então a gente clica aqui e escolhe o formato que a gente quer quadrado, tá? Ó, ele coloca aqui, ó. Porque é aqui que vai ser girada a nossa imagem. E aqui a gente vai escrever nosso prompt. Pessoal, há alguns meses atrás, um mês mais ou menos, essa ferramenta aqui era em inglês. Então tinha que escrever os prompts em inglês. Mas agora você não precisa mais escrever em inglês. Você pode escrever em português bem tranquilo. E ele faz uma leitura muito fiel. É muito bacana. Aqui a gente vai fazer um fundo a princípio, tá? E eu quero mostrar pra vocês o que a ferramenta é capaz. Mas vamos botar assim, ó. Fundo futurista de uma cidade, tá? Aqui a gente pode gerar o tipo de conteúdo. Nenhum. Foto, imagem e arte, tá? Eu quero simplesmente, pessoal, uma foto, tá bem? A gente pode escolher aqui estilo popular, movimentos, temas, técnicas, efeitos, materiais e conceitos. E eu vou colocar conceitos aqui. Porque daí você pode colocar aqui algumas opções, tá? Belo, caótico, vou colocar assim, caótico, tá, pessoal? E vou pedir pra gerar a minha imagem. A princípio ele vai gerar quatro imagens aqui. Mas caso a gente não gostar dessas quatro imagens, a gente pode carregar mais. E repito, tudo de maneira gratuita. Olha só, galerinha. Ele gerou quatro imagens pra nós. Olha só que da hora. Olha que fantástico. Eu gostei de todas, tá, pessoal? Mas se não gostar, clica aqui em carregar novamente. E ele vai gerar rapidamente. Você vê que ele processa muito rápido também a ferramenta. E já gera pra nós a imagem. Ó, não sei nem parar de falar. Ele já gerou mais quatro imagens. Olha só que genial, pessoal. Eu vou escolher uma imagem aqui pra gente na sequência. Vai ser essa, tá? E o que eu quero fazer? Eu quero deixar ela de fundo. Então eu venho aqui na setinha pra voltar, tá? E definir com o plano de fundo. Olha que genial, pessoal, essa imagem nossa, tá? O que eu vou fazer agora? Eu quero criar mais um elemento pra nossa imagem, tá? Então o que a gente faz? De novo em mídia. Texto para imagem. Quadrado 1.1. E a gente vai escrever nosso outro prompt. Aqui, pessoal, como a gente tá falando em algo futurista, eu quero fazer um cachorro, tá? Cachorro estilo futurista cyberpunk. Vamos colocar aqui, tá? Tipo de conteúdo, a gente pode deixar foto mesmo e o resto eu não quero mudar, tá, galera? Então a gente faz assim, gera a nossa imagem. Vamos gerar a nossa imagem e ver aqui o que a plataforma da Adobe vai gerar pra nós. Olha só então aqui, pessoal. Ele gerou quatro imagens pra nós também de cachorro cyberpunk futurista. Essa primeira, essa segunda, essa daqui, galerinha, e essa daqui. Tá todas muito legais. Vamos fazer assim, ó, pessoal. Vamos pegar essa primeira. E o que a gente tem que fazer agora pra ficar mais bacana? A gente vai excluir esse fundo. E essa ferramenta também faz isso, pessoal. Dentro aqui da própria plataforma. A gente vem aqui de novo na setinha do lado. Ó, bem fácil aqui, ó. Remover fundo. Olha ali, pessoal. Recortou o nosso fundo da nossa imagem, tá? O que a gente vai fazer? Aumenta. Olha a qualidade da imagem. Que fantástico, pessoal. Que coisa mais legal. A gente vai colocar aqui, tá? E o que a gente pode fazer agora? Vamos servir um texto. Um texto aqui em cima, sei lá, o nome do nosso cyberpunk. Enfim, como eu falei, pra mostrar o que a plataforma é capaz de fazer, né? Então a gente vem aqui em texto. Tá? E a gente pode aqui, ó, adicionar o texto ou escolher alguma coisa daqui, tá, pessoal? Tem vários modelos prontos, se você quiser. Mas isso daqui é mais direcionado até pra logo, frase e tal. A princípio eu vou fazer assim, ó. Vou clicar em adicionar, tá? Aqui. Eu vou escrever assim, ó, pessoal. Dog. Cyberpunk. Tá? E o que eu vou fazer? Vou arrastar aqui pra cima. Selecionar duas vezes aqui. E a gente pode fazer o seguinte, pessoal. A gente pode escolher uma fonte. A gente clica aqui. Tá? Vou pegar. Tem essa fonte aqui mais grossinha. Eu vou pegar uma fonte grossa, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente vai fazer. Aqui, ó. Vou pegar essa fonte aqui. E deixar ajustadinho aqui. O que a gente pode fazer, galera? A gente tem vários modelos aqui pronto. Tá? Então a gente pode vir aqui, ó. Efeitos em texto. Tá? Que tem aqui a opção, por exemplo, de uma borda. Tá? Tem a opção aqui de solto. Que tem várias opções aqui embaixo. Tá, pessoal? Gota de ouro, adesivo. Balão. Vamos colocar aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês como é que ficaria esse efeito na nossa letra. Olha só, pessoal. Ele colocou esse efeito balão na letra inteira. Fica bem interessante, né? Daí ele dá alguns resultados aqui. Mas eu não gostei, tá? Fica legal, mas eu não gostei. Dá um Ctrl Z pra voltar. O que você pode fazer? Mudar aqui o estilo, ó. Escolher várias opções, né? Clica aqui em Exibir Tudo. Se você quiser também, ó, pessoal. Tem uma vasta, né? Opção de efeito na letra. Eu, particularmente, não gosto de usar esse efeito pelo menos pra isso, tá? Então, o que a gente pode fazer também? A gente pode voltar aqui, tá? Tem algumas opções aqui de sombra, de forma e de animação. O que eu quero fazer? Eu vou clicar aqui no preenchimento. Vou botar em branco. Tá? E eu quero fazer também, galerinha, um contorno, tá? Eu vou colocar aqui um contorno de um set, mais ou menos. Tá? E o contorno, eu quero colocar preto. Tá? Vamos aumentar um pouquinho mais o contorno. Olha só como é que tá ficando, pessoal. Tá? E eu quero botar também uma sombra. Clicou aqui na sombrinha. Ó, ele já colocou aqui do lado a sombra. Vocês podem escolher o tipo de sombra que vocês querem. E eu quero esse daqui. Tá? Vou pra vocês verem como é que ficou. Enfim, pessoal. A gente pode trabalhar bastante em cima disso. Até tem umas fontes aqui que eles mesmos recomendam, sabe? Por exemplo, eu vou passar aqui, ó. Umas coisas bem diferentonas, né? Mas eu não quero. Então, eu vou dar Ctrl Z e usar a minha fonte mesmo. E é isso. Pessoal, o que a gente pode fazer? Eu vou mostrar daqui a pouco uma diquinha bônus muito bacana pra animar isso dentro da própria plataforma, tá? Então, primeiro de tudo, se a gente quiser baixar, a gente vem aqui, tá? Ele dá as opções PNG, JPEG e PDF. Se vocês quiserem baixar, tá? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma animaçãozinha nessa imagem, tá? Por exemplo, a gente clica no cachorro aqui, tá bem? E a gente vem aqui embaixo, ó, pessoal. E animação, tá? Tem a opção de entrada, loop e saída. Entrada é só uma entradinha. Loop vai ficar mexendo direto. E a saída é somente no final, porque ele vai criar um videozinho dessa imagem, né? Então, a gente vai colocar looping, porque eu quero que ele fique mexendo direto. Então, tem algumas opções aqui, ó, pessoal. Balanceio. Olha o nosso cachorrinho balançando. Tem essa daqui também, respiro. Tem essa daqui do pisca-pisca, tá? Tremulação. Pessoal, tem várias assim, tá? Piscadela, né? Vamos passando aqui, ó, pulso, iu, iu, agitamento, giro. Então, o que a gente vai escolher? A gente pode escolher, de repente, essa aqui, respiro, tá? Clica em cima. A gente pode ajustar a velocidade e a intensidade. E vamos aumentar aqui, ó, um pouquinho o cachorro pra ele não sair da tela, tá? Então, olha como é que ficaria, ó. E o que a gente pode fazer também, pessoal? Animar a letra. Então, a gente vem aqui no dog, tá? Dog, cyberpunk. Também aqui embaixo em animação, tá? Loop. E também escolhemos, ó, pessoal. Dá pra escolher várias opções. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui de piscar, acho que fica bacana nesse sentido, ó. Vamos dar um play pra ver como é que fica. Ó. Fica legal. Né? Se a gente vir no fundo também, pessoal, e vir em animação, também dá pra animar, né? O fundo. Então, a gente pode colocar algo em fundo. Vamos ver aqui, ó. De repente, uma piscadelinha no fundo. Tá? A gente pode fazer assim, ó. Com intensidade mais ou menos. Vamos ver como é que fica. Olha só, pessoal, como fica bem interessante. Né? Fica muito bacana isso daí. Pessoal, se vocês quiserem incrementar mais esse vídeo, né? Vocês podem aqui adicionar cena, criar outra coisa. Se clicar aqui, ó. Mostrar a duração de camada. Que é aqui em cima, quando a gente quer colocar mais coisas. Se a gente vir em mídia aqui, pessoal, novamente. A gente pode vir aqui em áudio, tá? E áudio aqui, pessoal. Tem várias opções. Tudo com direitos autorais livres. Ou seja, você pode utilizar tudo. Então, você pode utilizar aqui embaixo, né, pessoal. Colocar... Vamos fazer só um testezinho, tá? Cyberpunks. Vamos ver se ele dá alguma coisa pra nós. Ó. Vamos pegar essa música aqui, pessoal. E jogar de fundo pra ver como é que fica na nossa animaçãozinha, tá? Olha só que legal, pessoal. Fica muito show, tá? E daí, o que a gente pode fazer? Vim aqui em baixar. E você nota, pessoal, que aparece agora a opção MP4. Por quê? Porque a gente criou um vídeo, né? Antes era só uma imagem, a gente criou um vídeo. E daí, se você clicar aqui, tem as outras opções ainda. Que você também pode salvar a imagem, né? Somente a imagem. E no vídeo. Se eu colocar aqui em vídeo, pessoal, tem a opção de resolução do vídeo. Tamanho original, 720, 1080 e 4K. Dá pra exportar em 4K de maneira gratuita, tá? Eu vou deixar aqui em 1080 e vou baixar o vídeo. Ele tá aqui iniciando o download, tá, pessoal? E rapidamente ele já faz, ó. 20%. Rapidamente ele já faz o download. Então, é super rápido. Essa plataforma, pessoal, eu realmente fiquei impressionado, assim. Eu gostei muito que eu comecei a estudar um pouco mais ela a fundo, assim, sabe? Então, tem muitas coisas. O nosso vídeo foi baixado, tá, pessoal? Vamos botar em tela cheia pra vocês verem como é que ficou. Olha só. Um modelo bem bacana. E assim, ó, pessoal. Se vocês mexerem aqui nessa plataforma ainda, elas têm várias opções ainda, tá? Por exemplo, elementos gráficos. Olha só, pessoal. Quanta coisa tem aqui pra você utilizar nas suas artes. E você vê que estão a maioria totalmente gratuito. Ó, pessoal. Você passa pro lado, ó. Um ou outro só tem essa coroinha aqui de premium. Mas a maioria delas, se você for ver, olha só. A maioria delas é tudo gratuita, tá? Sobreposições, texturas, quadros, elementos. Aí, se você clicar aqui em exibir tudo, ó, aparece muito mais coisas. Enfim, ó. Bolhas e nuvem, né? Que é os balanezinhos que você pode colocar nas suas criações. Distorção, dados. Enfim, eu fiquei muito impressionado, tá bom, pessoal? Se vocês vierem aqui novamente em mídia, como eu falei, tem os áudios, né? Você pode digitar. Você pode também gravar a sua narração aqui. Vídeos. Pessoal, aqui também é muito interessante. Porque se você for ver, tem aqui, ó. Vídeos gratuitos em destaques. Que são vários, vários, vários vídeos, tá? E aqui embaixo também. Vídeos abstratos, tecnologia. Algumas, realmente, eu volto a dizer, ó. Tem a opção premium. Mas muitos deles, olha que legal, pessoal. Quem quer fazer alguma coisa de moda, esse vídeo aqui. Muitos deles, ó. De cabelo, gratuitos. Isso é muito, muito bom pra gente que tá criando conteúdo. Ou começando a criar conteúdo e não quer gastar dinheiro, né, pessoal? Porque todo mundo quer realmente economizar. Você vem aqui, ó. Exibir tudo, ó. Tudo gratuito. Essa parte do gratuito, pessoal. Olha só. Pra quem, de repente, quer fazer alguma coisa de moda. Quer fazer algum vídeo publicitário, assim, que apareça uma criança. Ó, bolinhas de gude. Pessoal, é incrível a imagem de praia. Enfim, é simplesmente fantástica essa ferramenta. Então, pessoal. Ficamos aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aproveita e curta, compartilhe. Comenta esse vídeo, tá bom? E por enquanto, você pode assistir esse vídeo aqui do lado. Que eu tenho certeza que ele vai ajudar muito vocês na produção de conteúdo. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Um forte abraço.